A minha paz chegou, mas não vou mudar, pois essa paz é real. Profeita a fé, amigo, é tão somente crer, que você te viveu. Minha paz será contigo, vida terás em mim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará, a paz que Cristo dá. É paz e te satisfaz, pois viste o coração. Música Música Amém. Música Música Música